Música Estamos vencem a mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo nossos estúdios a veterinária do Imen Andradas, Juliana Bueno. Juliana, seja bem-vinda ao TV Atende. Muito obrigada. Juliana, está entrando na reta final, mais uma etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Sim. O pecuarista em casa, nos assistindo agora, a importância dessa vacina? A vacinação é muito importante aqui no Brasil e nós estamos com duas etapas. Essa primeira etapa agora em maio, onde são vacinados todos os animais de um dia de vida até, independente da idade, e em maio, em novembro, desculpa, são vacinados todos os animais de um dia de vida até 24 meses, machos e fêmeas. É muito importante eles se aterem a essa vacinação para podermos erradicar de uma vez por todas o aparecimento da febre afitosa, como ocorreu há uns anos atrás no Mato Grosso, para que não ocorra o desgaste, para que não possamos economicamente estarmos sempre dentro do mercado internacional de produtos alimentícios. Por que duas etapas? É um reforço da vacina? Exatamente. Para atingir todas as idades. Hoje, a campanha está entrando na sua reta final. Sim. Os pecuaristas aqui estão conscientes? Sim, temos poucos inadimplentes. Podemos dizer que estamos com 75%, 80% da etapa finalizada. Pergunta que as pessoas fazem, mas como que o IMA sabe que o pecuarista vacinou os bezerrinhos dele lá? Como é feito esse controle? Sim. O IMA, ele emite uma carta aviso a todos os produtores. Se essa carta aviso não chega, geralmente com um mês de antecedência ou no máximo no começo de maio. Se ela não chega até a residência do proprietário, do produtor, ele deve ir até o IMA. Lá, a gente faz uma carta ou a carta dele está lá, porque geralmente há uma discrepância em relação ao endereço. Então, não vai até o produtor. Com essa carta, ele vai a um estabelecimento agropecuário, ele adquire a vacina, realiza a vacinação e entrega ao IMA essa carta com a nota fiscal de compra da vacina. Só assim nós poderemos atualizar o cartão do produtor. Tem que tomar algum cuidado na hora da compra da vacina, armazenamento? Sim, a vacina deve, se a pessoa puder levar uma caixinha de gelo, ou às vezes a agropecuária tem, disponibiliza. Mas o ideal é o produtor já ir à casa da agropecuária com a caixinha de gelo. Ele vai colocar algumas pedras de gelo, o proprietário da agropecuária. E o ideal é para essa pessoa, ao realizar a compra, já ir direto para casa ou para a propriedade. E acondicioná-la na geladeira para evitar que essa temperatura fique oscilando demais. E que vacine o mais rápido possível, para não ficar tanto tempo na geladeira. Sintomas dessa doença no animal? No animal ele tem uma salivação intensa, ele tem aparecimento de erupções ou aftas, ele pode ter aborto, ele tem perdas econômicas significativas, como produção de leite, emagrecimento, morte. O ser humano pode se contaminar? Sim, o ser humano pode se contaminar. As lesões são aftas, são erupções na pele, erupções cutâneas, mas tem tratamento. No caso dos pecuaristas que não vacinarem até o prazo, que é nesta sexta-feira, dia 31, tem penalidade? Sim, com certeza. Ele é penalizado com uma multa no valor de, se não me engano, R$ 62,54 por animal. Se você for ver o preço da vacina, a vacina é bem barata em relação à multa? Sim, a vacina, acredito que são R$ 10 ou R$ 15,00, eu venho com 10 doses. Se não me engano, são R$ 15,00, 10 doses. Ou seja, não compensa... Não, não. Essa fiscalização é feita em propriedades, a pessoa tem um cadastro lá, existe sempre aquela questão, vende-se animais, compra-se animais. Como é feito esse controle de animais na propriedade? Sim, nós estamos fazendo uma campanha maciça em relação a isso, porque os proprietários estão acostumados a ter um trânsito de animais entre as propriedades e isso não é registrado, não é cadastrado. E muitas vezes isso é problemático em relação ao risco sanitário, risco de saúde. E agora nós estamos prevendo, por exemplo, se o animal vai sair de uma propriedade para outra, tem que ter uma GTA, não vai ter custo para o produtor. GTA é a guia. Isso, a guia de trânsito animal. Então, isso vai ser tudo anotado, as informações vão ser registradas em cada produtor, mas não vai gerar custo. É só para que haja uma organização. Então, por exemplo, se o proprietário tem 10 animais, vai estar no cartão dele constando os 10 animais. Não é que ele consta 10, mas na verdade tem 60. Isso não vai gerar custo para o proprietário. A gente quer que esteja tudo certo, se ele vem de uma propriedade para outra, que tenha a documentação, mas que seja de uma forma organizada. Existe hoje mais alguma vacina pendente que o produtor sempre acaba deixando de lado? Na verdade, assim, o ideal seria fazer junto com a afetosa a raiva, porque muitos produtores esquecem da raiva. Mas agora em maio ou em novembro? Pode ser. Quando há surtos também de raiva, o ideal são duas vacinações semestrais. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem, não fazem nenhuma por ano. E a gente tem que ficar atento, porque é muito nociva essa doença. É até mais perigosa para os humanos a raiva do que a febre afetosa. E as pessoas não têm muito interesse, assim, não se preocupam. Então, até peço que elas fiquem mais atentas e nessa vacinação, se não houve possibilidade de estar vacinando, que em novembro elas façam. Ou até julho, que recolham o rebanho e façam também. E também tem a brucellose, né? Que todas as fêmeas de três a oito meses devem ser vacinadas. E essa vacinação, esse atestado de vacinação, deve ser encaminhada ao IMA, porque também geram algumas multas. E se a propriedade não tivesse atestado, ela fica imprópria para transitar os animais. Ela fica, vamos dizer assim, bloqueada. O problema da raiva na nossa região é que ela não é obrigatória. É onde o produtor acaba relaxando, né? Isso, exatamente. Tá certo, Juliana. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a veterinária do IMA em Andradas, Juliana Bueno, sobre o final da campanha de vacinação contra a febre afetosa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau.